Hoje, diretamente aqui da cidade de Torres, Beira Mar, dá uma filmadinha aqui, dá uma filmadinha, coisa linda. Vou fazer uma música, show de bola pra vocês, com Gil Chaleira Preta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL